Fala rapaziada, não vou começar com o meu bordão tradicional porque eu sei que não tá tudo certo com vocês. Também não tá tudo certo comigo, chateado demais com essa má fase que chegou num momento muito decisivo da temporada. É um atlético que naturalmente tem essas oscilações, mas é pra se preocupar sim. O Campeonato Brasileiro, a gordura que existia, tá indo da ladeira abaixo assim. Vários clubes já chegaram na média de pontuação, o Atlético completa 16 rodadas no G6 do Campeonato Brasileiro, mas nunca teve tão propenso e nunca teve tão perto de sair e quem sabe não voltar mais pelo nível de atuação que o time vem tendo e principalmente pelo nível de comprometimento que o time vem tendo com a competição. É um atlético que resolve focar nas copas, é um atlético que querendo ou não resolve deixar o Campeonato Brasileiro de lado. E esse preço a ser pago é um preço muito, muito, muito alto. Eu vinha falando, cara, o objetivo do ano do Atlético tem que ser voltar pra Libertadores. Óbvio que não é um objetivo impossível, o Atlético ainda é sexto lugar do Campeonato Brasileiro. Mas você precisa arrumar a casa, arrumar a bagunça pra voltar a competir, pra voltar a ganhar. Porque o que o Atlético tá fazendo nas últimas partidas e nos últimos jogos não é competir bem, não é mostrar a força que o time tem, muito pelo contrário. A gente só expõe mais nossas fraquezas. Culpa de quem? Culpa do jogador, desculpa do Antônio, culpa da diretoria, culpa minha, culpa sua. Culpa de quem? Não importa, mano. Não importa, acho que a gente tem que entender os problemas e tentar resolver. Aqui embaixo tem meus patrocinadores, muito obrigado pela moral de sempre. Evolução Pisos, Instituto Arnubach, Hora do Consórcio e Wagner Luiz Guimarães. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, se você tá buscando uma reforma na sua casa, no seu negócio. Evolução Pisos, Instituto Arnubach, Instituto de Mentoria de Direito e também em relação a aulas de Direito Trabalhista. Quer qualificar na mais seu currículo? Instituto Arnubach, beleza? Mas vamos falar desse Atlético, Guiabá, cara. Porque eu nem acho que foi tudo errado, não, tá? Não acho que foi tudo errado. Acho que a estratégia traçada pelo Antônio no começo do jogo, e isso simboliza todo o primeiro tempo, né? Foi uma boa estratégia, cara. O Atlético faz um primeiro tempo de pouca inspiração individual, assim, é um time que não tava muito inspirado. E eu acho que o time reserva do Atlético é isso. Não é um time mega qualificado, não é um time de muita qualidade técnica, não é, e todo mundo sabe disso, cara. Muitas dessas peças aí que foram importantes temporada passada foram importantes se matando, fazendo jogo reativo, fazendo jogo de limite em quase todas as rodadas do campeonato, tanto que chega nas últimas rodadas já cansado, o gás acaba, arrancado acontece, mas o gás acaba. Mas, querendo ou não, foram nomes importantes, sabe? Então, o Atlético tem várias calças curtas ao longo da temporada pra gente avaliar. E uma delas é em relação à qualidade, em relação à sustentação defensiva. Algo que ficou muito claro pra mim. É um Atlético reserva que marca muito melhor, é um Atlético reserva que incomoda muito mais o adversário, consegue anular as peças, principais peças do adversário, né? Mas é um Atlético que não tem talento pra ganhar jogos. Ou vem numa bola cagada, ou vem num lance esporádico. E o Atlético até teve esse momento ali de bola cagada, lance esporádico, mas o Kaiser perdeu, sabe? Mas o que eu quero trazer agora é em relação a como levar mais competitividade ao time titular, ou mais talento ao time reserva. Eu não tenho solução, confesso que eu não tenho a solução. Sabe? A estratégia traçada era, cara, vamos jogar um primeiro tempo aqui até mesmo pra desgastar o time dos caras. Vamos tentar desgastar o tempo todo. E os titulares entram e dão conta do recado. Naturalmente, o Atlético tem muita mais qualidade que o Cuiabá, né? A questão é, os titulares entraram pessimamente. Péssima, 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 péssima. O pior momento do Atlético no jogo não foi com o Carlos Eduardo, o pior momento do jogo do Atlético não foi com o Canezinho, não foi com o Jaderson. Foi com o Nicão Teran e Zabini. Sabe? Muito ruim o jogo dos caras. Mas aí eu fico pensando. Beleza, obviamente, tem uma questão técnica ali que eles não conseguiram corresponder. Mas dentro dessa questão técnica, quanto tem de cansaço também? O Atlético opta por focar nas Copas e, naturalmente, as Copas têm viagens mais longas. O Atlético já fez semana de Fortaleza e Pereira, na Colômbia. O Atlético já fez semana agora de Quito, Cuiabá. Pô, jogador de futebol, cara, vocês podem achar o que vocês quiserem, mas jogador de futebol, ele ganha salário alto pra comprar carro, pra comprar casa. Não é pra comprar perna. Não é pra jogador de futebol virar robô, virar máquina. Sabe? Óbvio. É só um dos vários fatores. É um Atlético que preocupa por estar chegando no momento final de temporada sem peças importantes. A lesão do Babi e a saída do Vitinho estão sendo realmente fatores muito importantes pra essa queda de rendimento. Você tinha um Babi ali que encaixou perfeitamente com o Terence, com o Nicão, com o próprio Vitinho. Era um cara que dava profundidade, era um cara que afundava a zaga, fazia esse trio ter muito espaço pra jogar. Sabe? O Terence, era um cara que vinha pro lado esquerdo a todo momento tabelar, botar o Vitinho no jogo, não tem mais esse cara. Então, vários momentos, o Terence dava bom passe, mas o time não oferecia capacidade de diálogo. Sabe? Um Nicão que cada vez entrega menos. A gente chega no momento da temporada do Nicão que, meu Deus do céu, mais um gol que sai pela direita quando o seu Nicão tá em campo. Mais um gol que sai pela direita quando o seu Nicão tá em campo. Sabe? Então, o que eu vou falar pra vocês? Falta recomposição. Todo lateral direito, se tivesse o Carlos Alberto Torres ali, ele ia sofrer com essa, com esse excesso de, de falta de cobertura. Excesso de falta é complicado, mas é por aí, sabe? Então, é um Atlético que, que vai pra quinta-feira com, com não sei o que, com a confiança no trabalho que foi feito até agora, com alguma motivação, que vão preparar lá dentro do CT. Não acho que é um Atlético que chegue favorito contra a LDU. Não acho que é um Atlético que chegue bem mentalmente pro jogo contra a LDU. É um Atlético que vai ter que se superar, e se superar muito. Aí eu faço a pergunta pra vocês. Será que o Atlético vai ter essa capacidade de superação? Será que o Atlético vai ter, como, porra, mentalmente entrar contra a LDU e se impor? Porque o Atlético precisa se impor. Se nos primeiros 20 minutos contra a LDU a gente não tiver pelo menos 3 chances, esquece classificação. Esquece classificação. A gente sabe o que a gente precisa fazer. Sabe? E o Campeonato Brasileiro vai, vai ficando de lado. Vai ficando de lado. Se o Ceará não tivesse perdido, a gente já tava fora do G6. Sabe? Eu acho que o Atlético tem que dar um jeito de pensar em como retornar as atenções pro Campeonato Brasileiro. Eu cheguei até a falar na live, pode parecer loucura, mas uma eliminação pro Atlético não seria ruim. Ficar com dois principais objetivos, assim. Sabe? Mas vou fazer um momento, um momento de elogio aqui, no meio dessa enxurralhada de críticas, pra vocês pararem de falar que eu passo mão na cabeça. Não tem nem por que fazer isso. Mas, cara, boa partida do Luan Patrick. Boa partida do Luan Patrick, assim. O Luan mostra o talento que todo mundo sabe que ele tem, que é um cara de muita personalidade, é um cara de muita tranquilidade. Quando jogou, teve a construção daquela cabeçada do Carlos Eduardo no primeiro tempo. se não fosse o Luan Patrick evoluindo com a bola, qualificou nossa saída de bola, tanto o Luan Patrick quanto o Nicolas lá atrás. Sabe? Acredito que o Atlético tenha mais mecanismos com esses jogadores do que até mesmo com os titulares. Mais padrão pra ter uma saída de bola mais fluida. Gostei mais uma vez do jogo do Nicolas. Não achei que ele teve nenhuma responsabilidade no gol, até porque o gol acontece do outro lado. Primeiro tempo legal do Eric como lateral, assim. Até uma situação pra gente pensar em meio à fragilidade do Kelvin, você ter um cara de mais marcação, um cara que consiga te ajudar mais ali. Então esse é um ponto importante pra gente trazer. Do time do meio pra frente, as partidas de Cittadini, Canezinho anulando, Rafael Gava e Pipi foram bem legais também, sabe? Foram bem legais. Canezinho por dentro, acho que pode ter mais carinho da torcida do Atlético, porque não vai se pensar que ele é um armador, mas sim um cara de perseguição, um cara de preenchimento de espaços, sabe? Acho que Jaderson e Cadu realmente muito, muito, muito abaixo. Esses jogadores, eles precisam voltar ter uma fluidez, eu não sei nem se o Jaderson consegue ter, mas o Cadu fez uma partida melhorzinha quando o São Paulo depois vem de duas partidas realmente muito ruins. então, cara, eu vou te falar, eu acredito, acredito que o Atlético possa reverter contra a LDU, não acho que seja favorito, acredito que o Atlético possa se classificar pra Libertadores, acho que é sim, ali dentro de um contexto de sete, oito times, pô, um dos que realmente é candidato, candidato fortíssimo, mas precisa limpar a zona e principalmente na defesa, principalmente na defesa, sabe? É um Atlético que defensivamente não tem o que falar, cara, é bizarro esse número de 16, 17, 18 jogos seguidos sofrendo gol e muda a defesa e muda a formação e muda a goleiro e muda a lateral esquerda é nada. Ah, Thiago, mas o que você sugere pro time Paré de tomar gol? Eu não sei, eu não tenho explicação. Quando você tem cinco jogos ali, você tenta entender o que tá acontecendo, mas com 16 tudo foi feito, tudo foi tentado e o time continua tomando gol. Tá aqui, porra, óbvio que tá aqui, sabe? time com pouca mentalidade de concentrar ali até o final. Só pode ser isso. Porque se não for isso, é um diagnóstico muito mais complicado de se dar, enfim. Acho que a gente precisa manter a calma, acho que a gente precisa manter a cabeça boa pra produzir esse conteúdo aqui até a decisão contra a Lidl U e ver as movimentações do mercado do Atlético que vem pela frente. que vem pela frente. Obrigado.